O empenho da gente é divulgar essa iniciativa para que seja uma reação positiva a toda a tragédia que aconteceu não só em 2005, mas também nos anos. A gente teve várias outras grandes e pequenas chacinas, a gente tem hoje ainda os 30 índices consideráveis de letalidade na Baixada Fluminense, o índice de homicídios dolosos tem aumentado. Eu não tive os dados queimados que a Baixada tem, mas no final ano passado eu tive dados de novo no açúcar para o roxo e existe um aumento considerável, acho que 28% em relação ao ano anterior, em relação de 2008, em relação a 2009, os dados são 5 tabulados como a certa dos anos anteriores, existe na lei da 2009, 2010, 2010, 2011. Houve ao menos 25% nesse perfil de violência e a gente, a rocausa, a chacine se impactou, qual é o óbvio lugar, os próprios parentes, as pessoas que conviviam com quem foi morto daquela coisa de uma maneira estúpida, banal, mas também eu parto também de um divisor de águas na minha vida, que a gente, talvez a Coca-Cola tenha de fato surgido naquele dia, apesar da gente só se assumir enquanto cultura dos direitos com esse conceito, dois anos depois, em 2007. Vai ter que aproximar mais das meninas, da OCEM, da Patrícia, enfim. Então, a gente, todo ano, faz um pequeno esforço para que isso não passe despercebido. É um pequeno esforço de mandar de volta para a imprensa, é um pequeno esforço de falar com as pessoas de retorno, é um pequeno esforço de falar com os familiares e pedir iniciativas como essa, com o Elton Correio. Então, o importante daqui, apesar de sermos poucos, isso é uma fala até que é nossa, uma fala até do Tchau Santos, que no terceiro ou quatro anos, no primeiro ano, na caminhada, tinham lá quatro, cinco mil pessoas. No segundo ano, você lembra essa fala, né? No segundo ano, já tinha umas mil pessoas, mil e poucas pessoas. No terceiro ano, no final das contas, sobrou só a gente. Eu acho que assim, mesmo sobrou só a gente, ainda é relevante que daqui a dez anos, e tal, a gente não deixe, porque quem perdeu não vai esquecer. Entendeu? Então, é um esforço de a gente estar lembrando.